No momento atual, o mercado imobiliário registra uma enorme carência habitacional, razão pela qual o nosso convidado desta semana, Francisco Rocha Antunes, CEO da Capital Urbano, vai-nos falar sobre novos formatos residenciais. Não perca, é já a seguir. Vem-nos falar hoje do tema dos novos formatos residenciais. Como sabemos, Portugal tem uma enorme crise habitacional e essa enorme crise habitacional tem, essencialmente, a ver com a escassez gigante da oferta de soluções residenciais. Qualquer economista sabe que, quando há uma forte escassez de qualquer produto, os preços tendem a subir para além do que era desejável com o mercado equilibrado. Ora, Portugal, nas últimas décadas, conseguiu criar uma sucessão de dificuldades e de exigências à oferta residencial, de tal maneira que hoje é impossível, cumprindo todos os arrumamentos e restrições legais aplicáveis, criar habitação a preços que sejam acessíveis à grande maioria das famílias portuguesas. E, portanto, os novos formatos residenciais, que partem do princípio diferente da propriedade plena, poderão ser uma das grandes respostas para contribuir, para aliviar a situação de carência habitacional em que o país vive. Esta carência habitacional é muito grave e cabe a todos, não apenas aos profissionais do mercado imobiliário, encontrar soluções para que ela possa ser resolvida, ainda que a prazo, porque dela depende a competitividade da nossa economia, mas, talvez ainda mais importante, a felicidade da maioria das famílias portuguesas. Portanto, acho que vale a pena pensarmos nas contribuições que os novos formatos residenciais podem trazer a ajudar a resolver o problema da habitação. Esses formatos residenciais podem ser bastante inovadores. Podem ser formatos de co-living, podem ser formatos de build-to-rend, que é uma forma de criar habitação parecida com o clássico mercado de habitação para arrendamento, mas com algumas características muito específicas, mais semelhantes ao que hoje se verifica no mercado das residências de estudantes de última geração. Portanto, vale a pena estarmos atentos e disponíveis para equacionar novos formatos residenciais, porque todos eles serão precisos para conseguirmos ajudar a reduzir a forte carência de habitação que existe em Portugal. Tchau! Tchau!